Eu deixei minha querência, tá fazendo cinco anos Fui-me embora pra outros pagos, tô sofrendo desenhando Quero voltar a vacaria, a saudade está me matando Pra rever meus pais queridos, que por mim vivem chorando Saudades dos meus amigos, da peonada e do galpão Saudade de tio Altério, que encevava o chimarrão Das coxilhas verdejantes, do meu flete alazão Saudade dos rodeios, camberiadas e marcação Amanhã muito cedinho, alegre regressarei Quero ver a vacaria, que há muito tempo deixei Ao retornar o meu pai, não sei se eu resistirei Mas vou afogar as mágoas das saudades que eu passei Mas vou afogar as mágoas das saudades que eu passei Quero galopar na estância, repontando a gadaria Dançar baile de galopão, com a prenda que me queria E ouvir o quero, quero, sentinela das noites fria E o cantar da passarada, quando vem raiando o dia E o cantar da passarada, quando vem raiando o dia Vou voltar à vacaria, senti na hospitalidade Com ponchadas de aconchego, ranchos de simplicidade Farturão de alegria, carretas de honestidade Chimarrão de cantos mil e colhetas de amizade Esta vacaria é a melhor terra do mundo Paraíso de gente boa, mas é inferno pra vagabundo Neste verso bem campeiro, meu verso traz alegria O amigo Ivan Taborda, era tudo o que eu queria No porteira do Rio Grande, não tem noite, não tem dia Quarenta anos história, eu grito com galhardia E o amigo Ivan Taborda, fazendo o verso rimado É o esteio do Rio Grande, no Nordeste, testestado Canto por necessidade, porque eu nasci pra cantar Ninguém pode se esquivar ao reponte do destino Desde ternerito novo, eu já berrava rimando No mas greve cantando, pois canto desde menino Foi no verso que aprendi, conhecer a nossa história As epopeias e glórias do vate desemperado Servi um trago de saber, que me fez conhecedor Dos feitos de valor, dos nossos antepassados A tradição também canto, desta querência altaneira Numa charla milongueira, sem os rasgos da erudição Do linguajar de campeiro, com versos sem artifícios Eu conto, meus patrícios, a história da vida do rincão As cordas da minha lida, são feitas de tento cru E o verso deste cheiro, mais grosso não pode ser Mas se eu nasci pra cantar Cantando eu quero viver Viva a nossa bacaria Oh, terra boa, lagoa de leite e borro de cuscuz